Por que que a Fátima Bernardi separou, gente? Depois de tanto tempo de casamento, o que será que estava acontecendo ali nessa família? Será que eles estavam brigando já há muito tempo e de repente agora foi só, né? Uma última passo, uma última cartada aí dessa relação. Será que eles já estavam distantes também, separados um do outro, cada um vivendo a sua vida e foi aí uma consequência natural chegar nessa separação oficial? Será que alguém fez alguma coisa que magoou o outro e aí foi uma coisa traumática? O que será que aconteceu? E o mais importante, a pergunta mais importante disso tudo, o que que eu tenho a ver com isso, né? Por que que é a vida de uma pessoa que tá lá trabalhando, fazendo o trabalho dela, que não é se expor, apesar dela estar na mídia, o trabalho dela é jornalismo, apresentação de outros temas e não da própria vida. Por que que a gente fica aqui querendo saber o que aconteceu na vida dela? Bom, isso faz parte do ser humano, né? E a psicologia tem esse interesse, né? De entender por que que a gente se interessa tanto, né? No que acontece dentro da casa da outra pessoa, às vezes até o que acontece dentro da cabeça da outra pessoa. Por que que as pessoas fazem o que fazem, né? E o que a pessoa fez, até fica bastante interessante a gente saber o que fez, onde foi, o que comprou, o que usou, o que vestiu, né? Por que que a gente tem esse interesse todo? Bom, em primeiro lugar, a vida do outro é sempre um reflexo da nossa. Quando a gente olha pra outra pessoa, a gente tá se olhando, né? Quando a gente tá olhando, às vezes, coisas boas, a roupa da outra pessoa, que roupa que ela tá usando. Você tá formando referências aí pra, ah, será que isso fica bem em mim? Será que ela usaria isso, não usaria? Vou montar aqui o meu estilo, né? O que que eu vou querer usar nas próximas vezes. E quanto ao comportamento também, né? Quando a gente vê que a outra pessoa separou, brigou, a gente tem aquele interesse de saber, porque aqui a vida do outro é um aprendizado pra gente, né? Ele brigou, mas por que que ele brigou? O que que fez? Então, parece que isso forma um repertório aí de informações mesmo pra gente usar na própria vida. A gente pode usar a experiência do outro para, numa próxima situação, fazer diferente. Pelo menos a gente tem intenção. Mesmo que não seja uma intenção consciente, ó, estou aprendendo, vendo a vida do outro. Informalmente, nas entrelinhas, a informação vai entrando, né? Esse aprendizado. E esse aprendizado acontece sem culpa. Porque você não tá analisando a própria vida. Analisar a própria vida é uma coisa mais dolorida, né? A gente percebe que pra gente decidir entrar numa terapia que vai fazer isso, vai analisar a sua própria vida, suas próprias decisões, né? O como é que tem acontecido as coisas aí dentro das suas decisões de vida mesmo. É mais dolorido, porque você pensa, poxa, fiz errado, ai que droga, por que que eu deixei outra pessoa falar assim comigo, por que que eu não reagi, fui tão boba, né? Esse momento é sempre muito dolorido. E quando a gente tá olhando a vida do outro, a gente tá apontando o dedinho na vida do outro, fala assim, ah, ele fez isso, não devia ter feito. Ah, descobri por que que deu tudo errado na vida dele. Porque ele fez assim, 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 só não devia ter feito desse jeito. Porque do lado de fora a gente vê com muita clareza, né? Difícil a gente olhar dentro do próprio caldeirão. O caldeirão do outro tá facinho de olhar. E isso dá uma leveza, né? E aumenta até a autoestima, né? Na hora que a gente tá botando o dedinho na feridinha do outro, e tendo a sensação de que o outro faz tudo errado e a nossa vida tá indo bem, dá uma sensação de autoestima, né? Eu falo, poxa, olha que legal, né? Minha vida até que tá boa perto do outro aí, que tá toda esquisita, toda complicada. E também tem o aspecto da emoção. A gente é movido por emoção. O ser humano precisa de emoção pra viver, pra tocar a vida, pra continuar aqui em cima da face da Terra. E a gente precisa de emoções boas e emoções ruins. E a mídia percebe muito isso. Você pode notar que atualmente tem tido aí uma enxurrada de comerciais usando esse lado emotivo. A gente vê propaganda de banco, onde mostra, em primeiro lugar e por um bom tempo, os pais se emocionando com o que os filhos falam dele, as coisas que os filhos fazem quando os pais estão distantes e que eles estão se referindo aos pais, os pais ficam todos emocionados. E a gente se emociona muito de assistir isso, principalmente quem tem filho se emociona muito. E no final você vai ver uma propaganda de banco. Eu me sinto até meio traída, né? Poxa, botar um negócio tão bonito no final pra vender o serviço. Mas, ok, a mídia percebeu isso e tá usando muito isso. Tá puxando a tua emoção pra você fixar a sua atenção ali naqueles minutinhos e aí oferece o produto dele. Emoção positiva chama muito a atenção, mas chama muito mais a atenção. Eu creio que tem uma questão aí da evolução do ser humano. A emoção negativa, vamos dizer assim, vocês vão entender já já o que eu tô querendo dizer com isso, chama muito mais a atenção. A desgraça, a dor, o drama, chama muito mais a atenção. Não tem conversa. Se o teu amigo teve uma promoção, você vai ficar feliz, você vai lá, você vai dar parabéns. O teu conhecido, às vezes nem tem tanto amigo conhecido, o teu departamento, você fica sabendo que teve uma coisa, ele vai se casar, pode ser que você vai lá e Deus parabéns pra ele. É uma coisa mais assim. Mas se você sabe que morre a mãe dele, ou uma pessoa muito querida, ou acontece alguma coisa, as pessoas são muito mais solidárias, elas se tocam muito mais. Pode ser até bacana, pode ser até útil. Não é uma crítica, estou fazendo uma constatação de como o ser humano funciona. Tanto é que tem muito filme de terror, chama muita atenção, Montanha Russa. Eu sempre fiquei admirada e observando o interesse pela Montanha Russa. Os parques com uma fila enorme de pessoas doidas pra entrar num carrinho que vai chacoalhar ela pra lá e pra cá, mas as pessoas adoram isso. É uma emoção forte, por isso que chama muita atenção. Então a história da vida do outro traz essa emoção que abastece a gente, que é combustível pra nossa vida. A gente precisa disso. Pessoas próximas e famosas chamam mais atenção ainda. Próximas assim, do nosso país. A gente tá falando da Fátima Bernardes, que foi o exemplo que eu dei. Não tô falando do rei Henrique VIII da Inglaterra. O que você tem a ver com a Inglaterra? O que você tem que ver com o rei de outra época? Nada. Então se eu chegar aqui pra te contar a história do rei Henrique VIII, você vai ficar... Por isso que a aula de história é tão chata. A menos quem tem esse interesse especial pela história. E se eu chegar aqui contando... Olha, descobri uma passagem do rei Henrique VIII. Se você tem interesse especial por isso, o que? Você vai prestar atenção. Se não, você vai falar... Ih, caramba, né? Tem outra coisa pra falar. A Fátima Bernardes tá aqui, tá no nosso país. Fala o nosso idioma. A gente tem uma sintonia maior. Então fica mais interessante a gente querer lá saber o que aconteceu. Eu li mil notícias em todas as mídias falando da separação. Que eu fico até pensando, né? Como deve se sentir a pessoa que tá lá com a sua vida exposta desse jeito. Tem que ter um preparo pra isso. Tem que ter. Mas, enfim... Entra também um pouquinho o falar mal do outro. Tem um pouquinho a ver com fofoca. Por mais que a gente fale, não, não é fofoca. Eu só tô comentando. Só tô relatando um acontecido. Isso não é fofoca. Ok, não é. Mas tem uma similaridadezinha ali com a fofoca? Por conta disso que eu falei agora. Porque cada vez que a gente conta uma coisa, a gente tenta dar o nosso colorido pra essa coisa, né? Se você passou por uma separação, você vai contar num tom diferente de uma pessoa que não passou por uma separação. Tem aquela coisa do reflexo da sua própria história. Tem a coisa com você se sentir bem de saber, de essa sensação de estar entendendo o que tá acontecendo com a vida do outro. É meio que uma catarse, né? Estou entendendo o que acontece com a vida. Consequentemente, talvez eu entenda também o que tá acontecendo com a minha. Pode ser verdade, pode não ser. E a gente usa esse interesse das pessoas, de forma geral, de ouvir histórias sobre outras pessoas, porque histórias sempre são muito interessantes, né? Por isso que a gente assiste filme, por isso que a gente ouve piada. Por isso que parábolas, a gente lê palavras, lê livros. Muitos livros são escritos dessa forma de historinhas, de parábolas, que fica mais próximo da gente, mais fácil de passar uma mensagem, uma informação. E sabendo disso, a gente usa esse mecanismo de contar história pra se conectar com outras pessoas. Enquanto eu tô aqui te contando o que aconteceu com a Fátima Bernardes, que eu ouvi na televisão, no rádio, em algum lugar, e tô falando de uma pessoa que você também conhece, que você também ouviu, a gente tem uma conexão, a gente se liga. E tem uma sintonia. E nos sentimos mais simpáticos um com o outro, quando fazemos isso. Então, por que é tão interessante saber da história da Fátima Bernardes? Faz a gente se sentir bem com a gente mesmo, faz a gente despertar emoções, vivenciar emoções as quais a gente precisa pra continuar sendo um ser humano vivo aqui na face da Terra. Faz a gente se conectar com outras pessoas e faz a gente se entender, se conhecer um pouquinho mais. Quando nada disso te ajuda a se conhecer, pegando agora só esse pontinho, né? A se conhecer, a gente entra numa terapia, bota a cara a tapa, fala, vamos lá, deixa eu me entender o que que tá acontecendo comigo, o que que eu posso fazer pra ter uma vida melhor, mais bacana, mais harmoniosa. Pra quem tá me perguntando, eu não atendo mais, apesar de ser psicóloga, a minha função agora é outra, inclusive essa de estar aqui no YouTube fazendo a divulgação. Eu tenho um grupo de psicólogos parceiros que atendem, que trabalham junto comigo, por isso que tá aqui no quadradinho o telefone. pra quem quiser marcar, fazer sua terapia, fazer seu autoconhecimento. Obrigada por me ouvir.